Opa, e aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, dessa vez aqui eu tô com o Sassá Ô Sassá, dá um salve aí pra galera Vai logo aí, salve mano Foi bom, foi bom, foi bom Eu não tô com a abertura do vídeo do Sassá Mano, por que eu rio toda a abertura que tu faz, velho? Deve ser porque eu também fico rindo É, acontece O cara já, meu vídeo, meu vídeo Bom, o link do Discord vai estar na descrição Não esquece de deixar o seu like, sua inscrição E ativar o sininho pra estar me ajudando aí O link do canal do Sassá não vai estar na descrição Porque o cara já tem muito dinheiro aí Eu não vou ficar dando dinheiro mais pra ele não Toda vez, toda vez isso Tu vai ficar precisando Tu vai ficar precisando Inclusive não, inclusive não Não, 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 para de fazer propaganda, cara No meu vídeo, velho Moleque, não, não, cara É mentira, cara, olha só Caraca, velho, aí tu tá ferrado no teu vídeo Tu vai ver Cara, e eu queria agradecer também Os membros do canal Que é o Nod, o Pedrinho, o Matheus dos Santos O Sukuna e o Kino Sério, muito obrigado do fundo do meu coração E bom, hoje aqui, rapaziada A gente tá aqui pra tá aí Mostrando a Ioro falsificada Que é a Chismas Blaze aqui É isso Cara, é Chismas Cara, na moral, sai da minha conta Mano, mas como é que pronuncia isso aqui mesmo? É Chismas? Chimais? Chimais? É Chismas Ah, é O X mais Até hoje eu não aprendi a falar isso Não tem vergonha não, cara Olha como é que a gente joga aqui E não aprendi a falar O que é que essa espada aqui É muito antiga, velho Caraca, eu tô passando mal de isso Na moral Mas bom, rapaziada Eu também queria botar uma metazinha aí de like De que eu vou ter falado no comecinho Que é Mano, 150 likezinhos aí Pra tá me ajudando, cara E 30 comentarizinhos aí, beleza? Isso vai tá me ajudando E vai tá me ajudando demais Inclusive, vai ter um comentário do Sasa no vídeo aí Eu vou obrigar ele a comentar Então, se vocês foram do primeiro aí Provavelmente o Sasa vai responder aí Ou não vai, sei lá Na moral, cara Vamos no Katakurei Eu quero testar um negócio Será que a gente consegue... Tá, deixa eu ver um negócio, cara Eu quero muito ver Se a minha Yuro aqui Falsificada vai ser melhor Do que essa tua Yuro aí original Como é que tu tem a Yuro lá? Porque tem buraco Rapidinho Que eu tenho buraco Chocando igual um palhaço Olha aqui Ah, é Porque eu sou um palhaço, cara Eu não tenho... Puxa esse barco aí, cara Puxa esse barco aí, velho Ah, eu tenho aqui sim O barco aqui do Mihawk Que usou de galinha Ai, caraca, velho Que isso? Bora, 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 bora Que isso aqui, cara? Tá dando boost no barco? Olha o boost aí, ó Será que pega essa onda? Não pega esse barco? É muito rápido Cara, meia hora pra onda vir Ih, meu... Aí, ó Vai perder o barco Mano, que isso, cara? Mano, eu tô morrendo aqui, velho Que isso, cara? Mano, eu pensei que não ia pegar essa onda Ó, o bagulho pegou, velho É mais rápido do que eu pensava Caraca, isso aqui nem tá te apertado Imagina se tivesse te apertado essa fruta aqui Caraca, cara Eu não consigo gravar Rapaziada, eu preciso admitir pra vocês Eu não consigo ficar no Macau como Sassá Sem ficar, tipo, sei lá Curingando Eu não sei o que é isso, velho Eu realmente que... Eu não sei Ó, vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou matar o Katakura E depois você vai, tranquilo? Beleza? Ah, tu tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira Isso aqui não vai ser uma luta Isso aqui vai ser um massacre Isso aqui vai ser uma... Que que é isso, velho? Calma aí, mano Calma aí, velho Mano, eu acho que eu vou morrer, cara Que que é isso? Calma aí, calma aí Ó, não, não Relaxa Relaxa, relaxa Relaxa que minha Yuro falsificada é boa Ó, toma Caralho, calma, moleque Calma aí, calma aí, calma aí Ou pode usar outro estilo de cura Cibó Ih, mané Virou no Sassá Toma Não, ele tá... Ele tá louco, ele tá louco Eita, mané Eu usou skill 90 Cara, olha isso aqui, ó Toma, toma Não, é muito melhor do que a Yuro isso aqui, velho Na moral, a minha falsificada é bem melhor do que a original Ó, toma isso aqui Beleza Nossa Ele vai morrer, ele vai morrer Mano, eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Eu tô vendo isso daí, ó Beleza, beleza Ai, ai, ai Não, 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 não Não, não, não acabou não Acabou não, acabou não Levanta Levanta, guerreiro Levanta, levanta Pô, se o mundo te derrubar Tu vai ficar no chão Vou Vou, 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 vou Qual é, mano? Eu tô com... Caraca, eu tô... Calma, calma, calma Agora é outplay Agora é outplay, ó Ó, ó, ó Outplay Outplay Relaxa, relaxa O que que eu vou fazer aqui, ó Sassá? Pega a visão Eu vou esperar ele soltar umas kills Aí eu vou... Agora, agora, ó Aqui, ó Aqui, ó Um, dois, três e... Ativei o haki Vem, 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 vem Vem, 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 vem Outplay Outplay Ah, maluco Ah, me respeita Pô Tua vez Tua vez, vai lá Não Não, não Eu, hein Eu, hein Não valeu Vai lá, vai lá Cara, essa tá com a Yoro bufada aí, velho Essa daí Deixa eu mostrar aqui como é que você faz aqui, velho Ó, não Só pode usar a Yoro da pulinha Eu não usei mais nada Dalia O que que você tá fazendo aí, velho? O que que é isso aí? Ah, tava esperando ele spawnar, mano Que que é isso aí? Bora, pode Pode ir Pode ir, vai Vai, sinta-se à vontade Vou ficar aqui de spec Quero só ver, cara Aqui que eu... Ó, ó Não, não Vai voltar não Vai voltar não Vai voltar não Olha lá, olha lá Mano, eu tô vendo Cara, eu tô vendo na hora que o Katakuri Isso aqui... Hum O que 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 tu faz com as pessoas aqui, mano? Cara, eu tô dando a pena O que que eu tô fazendo aí, velho? 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 O que eu tô falando sério? O que eu tô falando sério? Não, 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 não Não, você tá dando desculpa Tu tá dando... Isso aqui tá abugado Mano, o que que é isso aí, velho? Vai lá, vai lá, vai lá Não, não, relaxa Relaxa, ó Cara, isso daqui tá abugado Tu tá dando 300 de dano? O que que é isso aí, velho? 150 de dano, cara Que isso? 150 de dano? Tá abufado, cara Olha isso Não, tá abufado Eu dei 2.500 de dano Ué, não é muito... É muito... Mas é muito... Ih, vai morrer Vai morrer Ah, tu vai ser assolado aí Depois tu fala de mim Eu quero morrer Cara, ou... Na moral, dá uma olhada nos status aí rapidão, cara Eu tinha que deixar... Eu tinha que deixar isso aqui balanceado, velho A minha suorde aqui falsificada dá 1k de dano Ah, não é possível, cara Tu deixar a suorde 850, cara Cara, mas tá forte, velho Que isso? 850, né? Bom, um suorde? 850 é bastante dano, cara Não, mano Cara, que isso, velho Ó, vou matar ele aqui, ó Vou matar ele aqui Vou matar... Eu... Rapaziada, eu acho que o Sassá tá chorando muito, cara Ele tá chorando muito Ele tá chorando muito Ele tá de ouro paga Tá de ouro paga, cara Eu tô com frio aqui Não, hein Mas eu sou daí a mais difícil de conseguir do que a iouro paga Você tem um... Eu morri Tu tá na ilha inicial, ô? Ah, que bom Que eu já tô aqui já Cara, mas... Não, mentira, ó Quer dizer, é verdade Depende, né? Tipo... Sei lá As vezes sim e as vezes não, né? Cara, mas você tá dando 950 de dano Cadê? Eu não acredito Ah, mas... Eu dou quantos de dano? Deixa eu ver aqui, ó Eu dou 2k só, pô Que isso, cara? Que isso, velho É diferença pouca Olha só, vem cá Vem cá, vem cá Olha só a diferença aqui, ó Vou usar o z Vou usar o z, ó Se liga, se liga 1k Agora eu uso o teu z aí Usa o teu z aí, ó Mano, aí 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 Não é... Não tá bom não Olha isso aqui, ó Foi 6... Não, foi 8k Usa aí o x aí Usa aí Olha lá Mano, tá bom Tá bom, cara Tá dando dano, velho Não, tu não solou Cara, tu não solou Tu não solou Porque tu não quis É isso daí Eu vou falar a verdade Falou que te faltou um pouquinho de dedo Com todo o respeito, né? Não é querendo te farpar, não Mas tu não solou Porque tava na falta o dedo Calma, tô brincando, cara Tô brincando Tô brincando Senão só vai levar pro coração ali, rapaziada Tá ligado como é que é, né? Tem que avisar aqui Mas... Não, tem que falar Porque senão tu leva tudo pro coração, velho Mas é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Com a inscrição E ativa o sino aí Pra tá me ajudando, rapaziada É isso Manda conteúdo aí, né? Manda, tipo, sugestões de vídeos aí Olha lá O cara matou, velho Que isso? Eu tô falando que o bagulho tava forte, velho Faltou só dedo pra ele É isso daí Link do canal do Sassá Não vai tá na descrição Valeu Até a próxima E tchau